Com a chegada do Carnaval em Pinheiro, muitas pessoas aproveitam para curtir as margens do rio Pericumã. Já outras aproveitam para mergulhar, mas sem saber do grande risco que corre por este rio. Foi na manhã do domingo de Carnaval que um jovem identificado como Hugo Rafael Coqueiro Pereira, de 19 anos de idade de São Luís, morreu afogado. A gente trouxe nossa equipe de mergulho, que na verdade o bote já estava nas proximidades, e só a gente apenas trouxe o mergulhador para fazer essa busca e felizmente foi encontrado. Na verdade a gente não tem como dizer se já houve óbito ou não, a equipe médica ainda está buscando e lutando pela vida. Uma grande equipe foi montada para o resgate, SAMU, Marinha, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Segundo informações de populares, o afogamento ocorreu por volta das 10 da manhã, para o desespero de familiares e amigos do jovem Ludovicense. Eu sei que eles estavam brincando, atravessando o rio, não sei se foi na ida ou na volta, e ele infelizmente ficou no meio do caminho. Casos de afogamento no rio Pericumã neste período carnavalesco, infelizmente se tornou frequente. Por isso, todo o cuidado é necessário e o Corpo de Bombeiros alerta a população. Bem, o Corpo de Bombeiros sempre alerta as pessoas a não envolverem bebida com a questão do rio. Infelizmente, a gente tem alguns bares aqui. Os bares são orientados a chamar a atenção dos banhistas que bebem para não adentrarem o rio. Entretanto, eles não têm como proibir totalmente, porque existe uma área aqui que não está sob a cobertura deles. Então, foi aqui que aconteceu, nesse ponto aqui que é aberto. E não sei dizer se ele estava bêbado ou não, mas a gente solicita que as pessoas tomem cuidado com isso. Não misturarem bebida, bebida alcoólica, a comida, não terminarem de comer, a barriga cheia e acabar entrando na água, que pode acabar ocorrendo um acidente. Obrigada. 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 Obrigado.